Eu fiz uma entrevista com a secretária de educação, a Ângela Brito, para a gente falar um pouquinho sobre essa pasta, né? Sobre os trabalhos neste ano de 2021 e das ações previstas para o ano de 2022. Vamos acompanhar a entrevista. Pois é, e hoje chegou o dia da gente fazer uma avaliação com a secretária municipal de educação e cultura, professora Ângela Brito. Enfim, professora, qual é a avaliação que a senhora faz desse ano de 2021 para a educação em Três Lagos? Bom dia. Bom dia. Ana, apesar de ter sido um ano atípico, nós podemos avaliar de forma bastante sintética que podemos comemorar algumas vitórias, né? Primeiro eu diria que comemorar a vida, né? Tivemos aí perdas ao longo deste ano, que nos deixou bastantes sequelas, né? Tanto em nós aqui na CEMEC, só na CEMEC nós perdemos três funcionários e também na nossa rede. Mas depois que a gente retornou para a escola, com alegria das nossas crianças, né? De volta, houve uma nova motivação, né? Para que os nossos professores, professoras, os nossos gestores, pessoal administrativos, tivessem uma razão, né? Para estar ali e de motivo mesmo, né? De voltar à vida, né? Então, em relação a essas questões, eu acho que a gente pode finalizar de forma bastante positiva. A criança realmente, né? Os nossos estudantes, eles fazem a diferença nas nossas vidas, né? E foi um ano de desafio, né, secretária? Muito desafio. Principalmente na questão do ensino-aprendizagem, né? Todos nós estávamos aprendendo a lidar com o ensino remoto, depois o ensino híbrido, né? A gente teve a oportunidade de, nesse processo, ir nos formando, formando também os professores, né? Para que nós compreendêssemos realmente qual o sentido e o que significava o ensino híbrido, né? Então, a gente pôde aprender que o ensino híbrido, independente de uma tecnologia, ele existe, né? E mesmo após a pandemia, o ensino pode continuar híbrido, né? Porque ele faz parte das metodologias ativas, né? Onde o aluno é o protagonista de todo esse processo. Então, de certa forma também, foi um longo aprendizado e que vai permanecer, né? Então, eu acredito e tenho dito, né, para a minha equipe, para os gestores, que caso nós tenhamos uma outra pandemia, nós já não teremos tantos problemas em relação a essa questão, né? Então, a gente vem aí empoderando a escola no sentido das tecnologias. Graças a Deus, nossos notebooks dos professores chegaram. No início do ano, a gente vai entregar. A gente quer também, já, ali no máximo, março e abril, estar entregando também o diário online, né? Que já vai facilitar muito a vida dos nossos professores. Também dotaremos as escolas de TVs, data show de última geração. E depois virão os tablets para os alunos do sexto ao nono. Virão as lousas digitais. Então, a gente está fazendo todo o possível, né, de dotar a escola de estrutura para que a gente possa melhorar os índices, né, de aprendizagem dos nossos alunos, que é o nosso grande desafio para 2022. E também a valorização dos nossos profissionais com equipamentos, né, realmente que os ajude e facilite o processo ensino-aprendizagem. Além de toda essa tecnologia, desses avanços, investimentos, para a parte de infraestrutura, o que mais tem previsto? O que vocês planejam para o próximo ano, secretário? Então, além de toda essa, né, isso tudo que eu já apontuei, nós temos ainda uma nova manutenção das escolas. Inclusive, amanhã o prefeito vai fazer esse lançamento, né, a gente, o prefeito tem essa premissa de cuidar do que está pronto, né, Então, é como a casa da gente, sempre a gente tem que estar pintando as escolas, reformulando, né, os espaços. Nós teremos também, além desse processo que ele vai desencadear amanhã, Nós já estamos viabilizando projetos para ampliar as escolas, no sentido de dotá-las de biblioteca, Muitas escolas ganharão a segunda quadra, né, sala para o apoio das crianças que têm mais dificuldades de aprendizagem. Então, nós estamos aí, assim, nesses próximos anos, Ana, bastante animados, sabe, com foco na aprendizagem dos alunos. Tem previsão da construção de mais alguma escola municipal? Então, para o ano que vem, a gente possivelmente inicia a escola que hoje é a Júlio Colino, E ela é um prédio alugado e só atende, acho que, 160 crianças. Então, a gente quer uma escola nova, né, e para a gente atender, aí, no mínimo, 500 crianças. Então, a gente tem essa demanda, tem mais a escola de Arapuá, que fica pronta agora, no máximo, fevereiro, né, Então, uma nova escola do campo, que nós estamos finalizando. Além disso, os dois CIs, né, que estão para serem finalizados também. O secretário de Infraestrutura já nos garantiu que, no máximo, até maio, junho, ele entrega essas duas obras. E temos também o CI Santa Luzia, que vai ter início agora, em janeiro, já. Tá? Então, a gente tem aí, no mínimo, três escolas, né, para serem entregues, três unidades para serem entregues no ano que vem e mais duas em 2023. Hoje, quantos alunos tem a rede municipal e qual que é a meta para o ano de 2022? Nós temos, hoje, 16.200. A nossa meta, né, cravada, é 16.700, né, então, a gente quer chegar, em 2022, a 16.700 e, até o final da gestão, passar de 17.000. Essa é a nossa meta. Teve muita defasagem, muitos alunos que ficaram afastados, que não retornaram nesse ano de 2021, por conta da pandemia, secretária? Nós tivemos, Ana, pouco. Se nós formos utilizar como parâmetro os demais municípios, Três Lagoas teve um sucesso nessa questão. E aí, a gente quer agradecer, né, os professores, os gestores, porque nós utilizamos da busca ativa, os diretores foram às casas, ligaram para os pais, né. Então, foram poucos alunos que nós tivemos, que ficaram aí perdidos, mas sempre com justificativa, né. Agora, eu tenho chamado individualmente os nossos gestores e a gente pergunta, esses três que não apareceram, né, qual que é o motivo? E eles têm pontuado, ó, a professora viajaram, foram para outra cidade, né, pediram transferência para o Estado. Então, todos eles, esses poucos que não compareceram, tem justificativa. Para esse ano, não teve reprova, com exceção dos alunos que tiveram muitas faltas? Isso. É muito bom você pontuar isso, porque quando a gente fala não teve reprova, dá a impressão que a gente está passando todo mundo, né. Tem critérios, né, e a gente quer deixar bastante tranquilos os pais, porque reprovaram aquelas crianças que realmente não fizeram nenhuma atividade remota, eles não tiveram como comprovar, né, as suas presenças, ou simplesmente não apareceram, apareceram dois meses e aí, ou então, quando retornaram, já tinham muitas faltas, né, e esses permaneceram, né, não foram promovidos. Os demais que compareceram e que também, mesmo estando um pouco fraco, né, na questão do processo de ensino e aprendizagem, a gente está tendo todo o cuidado, né, já de comunicar a própria escola, né, aos demais professores, que vão ser professores dessas crianças, e nós, enquanto Secretaria de Educação, estaremos apoiando com o nosso programa de nivelamento da aprendizagem. E que, no ano que vem, a gente tenha aí uma novidade, a gente vai aperfeiçoar ainda mais esse projeto, porque o nosso foco é aprendizagem com equidade, então, a palavra, você vai ouvir muito essa palavra equidade, que significa a gente dar mais para aquele que tem menos, né, Então, eu tenho que, realmente, toda escola se imbuir, né, de cuidado e zelo pela aprendizagem dessas crianças, porque a nossa meta agora é que as crianças fiquem na escola o tempo correto da sua idade, né, então, se ele entra, se são nove anos do ensino fundamental, ele tem que sair com nove anos, né, de ensino fundamental, e não doze, treze, porque o que a gente sente? Que isso acontece muito conforme eles vão ficando, vai chegando quarto ano, quinto ano, sexto ano. Se essas crianças vão reprovando, elas vão se perdendo no meio do caminho e, consequentemente, elas deixam estudos, né, e aquilo que eu falo, né, que aí vira o nem-nem, nem trabalham, nem estudam, né, e isso reflete no desenvolvimento da cidade, no desenvolvimento do município de Três Lagoas. E nós queremos contribuir também para o desenvolvimento de Três Lagoas, né, que a gente entregue para a sociedade, os meninos, finalizando o ensino fundamental, né, na idade certa. Esse é um compromisso que nós estamos fazendo, né, por isso que o nosso foco é a equidade. Em termos de contratação de profissionais, professores, tem um concurso, inclusive, que foi anunciado para o próximo ano, com bastante vagas para a educação, como que será esse processo de contratação para o início do ano letivo? Então, inclusive, a rede terá início o ano letivo no dia 3 de março, né, para que a gente possa iniciar já com o maior número de professores já concursados, tendo em vista, Ana, que quando você tem os seus docentes concursados, o investimento que a gente faz em formação, ele vai agregando a cada ano, né. Quando nós temos o professor que não é concursado, nem sempre ele retorna para a nossa rede. Então, dá a impressão que você está sempre começando, né. Então, um dos gargalhos que nós temos, né, na rede é esse. E a gente espera que, com o concurso, a gente cesse, né, esse problema e, realmente, a gente possa investir no nosso professor para que, a cada tempo, nós estejamos aí avançando em qualidade, né, que é demonstrada essa qualidade pela aprendizagem das crianças e também pelos índices, né. Então, nós estamos bastante felizes, né, com essa oportunidade de oferecermos o concurso público para os nossos professores. Mas, ainda assim, será necessário convocações? É, o que que acontece? Para os projetos, porque os projetos, eles não pertencem ao ensino regular. Projetos são ações afirmativas, né, que você tem na rede, no sentido de nivelar a aprendizagem. Para esses, a gente terá alguns processos seletivos simplificados. Mas, no caso de nós precisarmos de professores na rede, mesmo além, né, do número de vagas, nós vamos seguir os classificados do concurso, né, nós temos o artigo 100 no estatuto e nos permite isso, porque aí você estará investindo também, né, naquele profissional que a qualquer momento ele vai ser chamado, né. Então, a gente, isso também favorece muito, né, a questão dos projetos. Dos projetos, não, do concurso.